E ex-executivo do Google alerta, mais um ex-Google alertando aí sobre catástrofe global de inteligência artificial dentro de dois anos, tá? Lá na esquina, catástrofe global que ele tá prevendo aí. Aí tem aqui, ó, o subtítulo da matéria do futurismo.com Será maior do que a mudança climática, acredite ou não? É, gente, o cara tá levantando aqui uma questão muito séria. Então vamos comentar assim, enrolar muito. O cara que tá dizendo isso, gente, é esse cara aqui que tá na tela de vocês. Com a camisa de uma banda ótima, aliás. Uma das minhas bandas de cabeceira. O nome dele é Go Gaudet, que já liderou a divisão Monshot do Google X, no gigante Vale do Silício. E ele está muito estressado com inteligência artificial. Abre aspas. Está além de uma emergência, disse Go Gaudet, em uma entrevista em um podcast chamado O Diário de um CEO, apresentado por Stephen Berter. Aí continua dizendo aqui. É a maior coisa que precisamos fazer hoje. É maior do que a mudança climática, acredite ou não. A probabilidade de algo incrivelmente perturbador acontecer nos próximos dois anos, que pode afetar todo o planeta, é real, acrescentou. É definitivamente maior com a inteligência artificial do que a mudança climática. Então ele acha que a ameaça, em curto prazo, que os humanos podem enfrentar nos próximos dois anos, seria a inteligência artificial e não as mudanças climáticas. Aí eu coloquei essa imagem só pra contextualizar. Para contextualizar, gostaríamos de salientar que os efeitos colaterais devastadores das mudanças climáticas, como incêndios, inundações, secas, tempestades agravadas, temperaturas astronomicamente altas, já estão destruindo lugares e civilizações de todo o mundo. Mas nós entendemos o ponto de vista do cara. Pela previsão de Gaudet, a inteligência artificial está fadada a ter impactos devastadores na sociedade humana. E esses negativos já estão chegando. Então o site fez aqui um adendo falando que as mudanças climáticas já estão criando destruição. Ele está falando como se fosse uma coisa que está pra acontecer, mas na verdade já está acontecendo. Bom, no que se diz respeito às suas preocupações mais específicas, em oposição à sua ansiedade média, vaga e generalizada inteligência artificial, Gaudet disse a Bartlett que suas preocupações urgentes de curto prazo incluem, entre outras crises potenciais, ferramentas de complicidade de cybercrime, como deepfakes e perda de empregos em massa impulsionada por automação. Então é uma coisa que a gente já estava comentando aqui em off, né? Que esse vídeo que você está vendo aqui é um corte da live que aconteceu lá no YouTube. A gente estava comentando aqui que tem artistas perdendo emprego. Há uma discussão, um debate acontecendo em Hollywood. Porque as produtoras estão começando a propor o uso de chat GPT para escrever roteiros, ou pelo menos criar um roteiro base. E geralmente quem fazia revisão de roteiro ou criava um roteiro base, está sendo demitido. Porque não precisa, tem um chat GPT. Então já está criando demissões, já está criando uma crise, vários debates. Agora há pouco a gente escutou a música que o Michael Jackson cantou, né? O Michael Jackson cantou, tem a Pitch, do filme de Super Mario. Uma inteligência artificial conseguiu emular a voz do Michael Jackson cantando a música atual. Então há várias discussões de dias autorais, de deepfake, que já está acontecendo. Então isso que ele está dizendo aí é uma realidade já. Prosseguindo aqui com a matéria. Mas, honestamente, todos esses são pequenos grãos em comparação com algumas das reivindicações recentes do ex-Google. Recentemente, em um podcast diferente chamado Líderes Secretos, que nome? Gaudete disse que a probabilidade de inteligência artificial pensar nos humanos como escória é muito alta. Aí já é outro nível, gente. Aí já é outra treta. Alegando, adicionalmente, que a inteligência artificial também pode criar suas próprias máquinas de matar. Então por isso que está esse robô te encarando nesse vídeo. Então é seguro dizer que Gaudete é definitivamente um destruidor de inteligência artificial? Aí vem a opinião aqui do site, né? Apesar de todo o seu medo, Gaudete, que é muito a favor da regulamentação governamental da tecnologia, tem uma ideia de mitigação proposta apenas para tributar a luz do dia das máquinas, por assim dizer. Então ele tem uma ideia aqui. Vocês vão me comentar aí se vocês concordam ou não. Eu tenho um apelo muito claro para a ação do governo. Diz Gaudete na entrevista. Estou dizendo que tributar as empresas de inteligência artificial em 98%, então de repente você faz com que a carta aberta que ele estava tentando fazer. Ele está falando aqui que você tem que tributar mais as empresas que criam a inteligência artificial, né? Colocar mais impostos para eles pagarem. Enfim, que daí seria uma coisa realmente efetiva. Muito mais do que a carta aberta que vários cientistas criaram para tentar frear o desenvolvimento ou pelo menos a gente pensar melhor antes de sair por aí e fazer inteligência artificial, né? Aí ele fala aqui que isso, essa tributação, diminuiria um pouco a velocidade e ao mesmo tempo conseguiria dinheiro suficiente para pagar por todas aquelas pessoas que irão ter seu emprego interrompido pela tecnologia. Então ele acha que você tributar as empresas que criam inteligência artificial, além de você frear, os caras vão começar a trabalhar em uma aceleração menor, o dinheiro que vai ser arrecadado poderia ajudar as pessoas que estão perdendo emprego. Aí a matéria segue dizendo aqui que definitivamente no lado extremo da tributação, mas temos que começar as negociações de alguma maneira. Eles falam que é uma medida extrema, mas eles teriam que começar a negociação de alguma maneira. Veja, os avisos sombrinhos de Gaudete devem ser tomados com cautela, mas dito isso, é verdade que a tecnologia imprevisível está progredindo incrivelmente rápido. Isso é fato. E ninguém, nem mesmo as pessoas que a construíram, realmente sabe o que está escondido por baixo das elegantes interfaces de inteligência artificial. Isso é verdade. As pessoas, os engenheiros que estão por trás da construção de inteligência artificial, eles realmente não sabem. Tipo, tem pessoas criando coisas com inteligência artificial que eles não sabiam, os criadores não sabiam o que era possível criar. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do problemão que eles estão criando. Você cria... É que nem eu sempre uso esse exemplo da separação do átomo. Pô, gerou muita energia e tal. Todo o pensamento em torno da criação da energia nuclear, do advento da energia nuclear, visava ajudar a sociedade. Mais um meio de energia, de geração de energia. E criaram uma bomba. Então, é isso. Você cria tecnologia, mas você não sabe como ela vai ser empregada. Você não sabe qual fim ela terá. E já tem gente criando vários crimes, usando inteligência artificial. Então, isso que ele falou das mudanças climáticas, eu acho que ele até faz isso propositalmente para... Ele sabe que isso vai virar manchete. Isso vai chamar a atenção da mídia. Me chamou a atenção quando eu estava procurando matéria para comentar aqui. Tipo, nossa, como assim? Vai ser mais grave que as mudanças climáticas. Então, eu acho que ele dá essa exagerada para fazer barulho mesmo, para que as pessoas pensem um pouco sobre isso. Como eu disse, tem inteligência artificial emulando voz de cantor. Deixa eu mudar a câmera aqui. Perdi meu mouse. Achei meu mouse. Então, tem inteligência artificial emulando voz de cantor morto. O Tom Hanks, ele falou recentemente que ele vai permitir que o rosto dele seja escaneado para que depois que ele morrer, continue tendo filmes com o Tom Hanks. Aí ele falou, foi em um podcast também que ele fez, se não me engano, que as pessoas ainda estranham muito quando eles assistem um filme e tem, vai, um rosto de um ator que já morreu. Porque ou não está muito bem feito. Não precisa nem ser quando o ator que já morreu. Por exemplo, o Mick Hamill, o Luke Skywalker, quando ele apareceu no final da temporada de uma série que é um spoiler, então não vou falar qual série que é, mas tem uma série aí que o Luke Skywalker jovem aparece no final. E a primeira aparição não estava tão convincente, estava meio robótico e tal. Aí quando ele apareceu numa temporada seguinte, já estava muito melhor. Então evoluiu muito de um ano para o outro. E aí o vale da estranheza se dá porque a gente sabe que o Mick Hamill não está mais novo daquele jeito. Então o nosso cérebro está treinado a falar, mano, o Mick Hamill não é mais novo. Ele já está mais velho. Então aquilo lá é falso. Só que o Tom Hanks falou nessa entrevista que vai chegar uma hora que a gente vai esquecer dessas coisas. Vai ser tão comum a gente ver atores que ou vão estar enjuvenescidos, ou vão estar mortos, ainda mais a família permitiu que usasse o rosto para continuar fazendo o filme. Vai ser tão comum que a gente não vai mais ligar para isso. Vai ser lugar comum. A gente não vai mais se importar com esse tipo de coisa. Entendeu? E aí é uma coisa complicada porque no futuro pode ser que a profissão de atores tenha um prejuízo enorme. Não precisa mais de atores. A gente tem aqui já o Schwarzenegger, tem o Tom Hanks, tem o Robert De Niro. Para que a gente vai querer outro? A gente vai pegando o rosto dele e usando em vários filmes. E ponto final. Então é, são questões que vão surgindo aí quando chega uma tecnologia nova. e a inteligência artificial surgiu. O CHPT surgiu em 2022, em novembro. E olha só, ele só se fala nisso. Grandes debates estão sendo levantados por conta disso. Então, é um assunto muito quente. Eu vou estar acompanhando tudo isso. E quando tiver mais informações, eu trago para vocês. Para não perder nenhum vídeo no canal, já sabe, é só clicar no botão que está aqui abaixo e se inscrever no canal. E quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode comprar as roupas da Insider, que é a patrocinadora desse canal. Comprando roupas da Insider, você tem em suas mãos uma roupa que tem tecnologia anti-odor e anti-suor. Sem manchas de pizza debaixo do seu sovaco, porque ela ajuda a evaporar mais rapidamente o suor do teu corpo. Para comprar roupas da Insider com 12% de desconto, é só usar o cupom SUARZA12, tudo junto no link que está aqui embaixo na descrição. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês. E hasta la.